MÚSICA MÚSICA Pessoal, essa aqui é a rádio missionária, rádio voz missionária lá de Santa Catarina, né, Camboriú, ela operando aqui em 5940 kHz, né, 49 metros, é, agora aqui pessoal, 11 horas e 57 minutos, em Sorocaba, São Paulo, né, utilizando aqui uma anteninha externa, é, tem um inscrito no canal aí, o Alan Augusto, ele pediu pra eu abrir o rádio aqui, o receptor, pra ele poder dar uma olhadinha por dentro como ele é, então eu já deixei ele aberto aqui, ó, vou tirar aqui, ó, Então aqui pessoal, ó, que a gente pode ver, ó, é, pouquíssimos componentes, né, um indutor aqui, os quatro capacitores eletrolíticos, o cristalzinho, uma bobina e a antena aqui de AM Embaixo aqui da placa, na face cobreada, aí nós temos aí o, o, o CI aí, o 5140, não, o SI 4825A10, tá, o Alan, é esse aí que ele usa aqui, tá bom? E aqui a, a chave seletora, né, das bandas, né, mas é um rádio interessante, pouquíssimos componentes de SP, né, e vocês estão vendo o resultado dele aí, beleza, rapaziada? Deixa eu voltar aqui a, a tampinha dele aqui, então vamos lá. Com cerca de 11,5 milhões de pessoas, a Pesquisa Nacional da Saúde, realizada em 2013, apontou que no país aspecto... Aqui deve ser a Rádio Inconfidência Mineira, 6010... 49 metros, pessoal, tá bom hoje, hein, tá legal hoje, hein, beleza, valeu, um abraço!